Quer aprender a fazer goiabinha vegana, uma massa sem ovo? Essa massa aqui é nova, hein? Super rápida, super barata e super fácil pra salvar você aí na quarentena, aí na sua house. Hoje vamos fazer aqui uma receita que, cara, olha, fazia anos e anos e anos luz que eu queria trazer pra você aqui no programa. Não achava aí a maneira certa de fazer ela. Quebrei a cabeça toda vez que eu pegava a estrada. Agora não pode pegar porque eu tô no dedo de casa, na casa da pandemia. Mas toda vez, olhava naqueles postos de gasolina, sabe, perto do caixa, assim. Sempre tem pra vender aqueles docinhos de goiaba, aquela massinha por cima. Só que aquelas porra, tem tudo ovo. Então nós vamos fazer aqui hoje um beriscão de goiabada na versão vegana. Essa receita é fácil pra caralho, cara. É, meu, você vai ver que é muito mais fácil do que fazer. Essa porra com ovo vai ficar gostoso da mesma forma. É na versão vegana. Vamos pôr com os ingredientes. Quer saber o que vai? Essa é a quantidade. Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. É, vai. Bem bonito, ó. Uns chamam de beliscão, outros chamam de casadinho. Não, casadinho é aquele redondinho que eu já fiz aqui no programa também. Vou deixar aqui em cima no cards. Outros chamam de goiabinha. Bom, não sei, foda-se. Qualquer nome serve, o que importa. Que isso aí é gostoso para um caralho. Lembrando que tá cheio de receita doce aqui no canal do Yutoba do Vegetário Rango. Se não tiver aqui no card, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Alguns links pra te ajudar. Vai no começo do canal, tem lá playlists. Cara, tá tudo separado lá, bonitinho. Receitas doces, receitas orientais, receitas áreas. Bom, foda-se. Pega lá. Pra começar, você vai colocar aqui duas chique... De farinha, Rodrigo. Duas colheres de sopa de açúcar. Pode ser refinado, pode ser cristal. Puta que pariu. Quatro colheres de sopa de óleo. Pode ser qualquer óleo. Óleo de soja, óleo de canola, óleo de breque, óleo de ceiro do ouvido. E dez colheres de sopa de water. Vai colocar também uma pitadinha de sal. Oh, mas Flávio, como assim? É um doce? Vai colocar sal. Doce meu, se eu quiser colocar bosta, eu coloco. Foda-se. Vou ter que falar que toda vez que faço um doce, que todo doce que se preze, tem que ter no mínimo uma pitadinha de sal pra dar aquela quebrinha. Aí vai misturar tudo bem misturadinho. Aí vai chegar uma hora que não dá mais pra você mexer com a colher. Mexe com a mão. Volte a sua infância. É que nem brincar de massinha. É lúdico? Ó, só que é o seguinte. Quando você começar a misturar e você ver que a sua massa ainda não conseguiu agregar toda a farinha que tá aqui, ela ficou meio seca, não tem problema. Essa porra aqui não é matemática. É alquimia. Então você vai pegar e vai jogar mais uma colher de água. Vai colocar só uma, porque daí você vai testando aos poucos e vê se essa uma colher já agregou o que tinha que agregar. Ó, só de misturar essa uma colher, já vi que deu bom. Só que ao mesmo tempo que deu bom, deu ruim. Ela ficou um pouco pegajosa. Você tá vendo? Uma colher foi demais. Falei pra você fazer uma coisa e fiz merda? Fiz. Mas não tem problema. Você vai jogar a sua massa aqui na mesa. Já tem um pouquinho de farinha aqui. Os haters adoram pra encher o saco, mas essa farinha já vai servir pra mod você... Understand? Ficou um pouco grudenta? Coloca só um pouco de farinha que tá aqui, ó. Já vai ficar no grau. Aposto que pode dar certo. Agora você vai sovar a sua massa por alguns minutos. Uns cinco minutinhos, tá bom. Só pra soltar o glúten, pra moda a sua massa ficar bem maciazinha. Cinco minutinhos aqui, tá? Olha só como que ficou a nossa massinha. Depois de uns cinco minutos, você... Uma sovadinha nela, cara. Olha, ela ficou bem bacana, tá? Você pode ver que ela tá... Ó, você pode ver que ela tá mais lisinha. Claro que quando eu faço assim, ela não fica tão lisinha. Mas ela, ó... Se eu fizer assim, ó... Ela tá lisinha, caralho. Agora vamos abrir essa massa. Agora nós vamos abrir a nossa massa. Vai colocar um pouquinho pra cá essa farinha aqui, que daqui a pouco nós vamos usar. Fica tranquilo. Que nada se desperdiça. Pra facilitar, eu vou dividir a nossa massa no meio. Pra não ficar muita massa pra nós, na moda, abrir. E você vai usar aqui um rolo de macarrão. E eu tenho sempre um paradoxo quando eu uso essa porra aqui. Porque eu nunca conheci ninguém que usou essa porra aqui pra fazer macarrão. Por que que chama rolo de macarrão ainda, caralho? Por que que eu também tô questionando essa porra, né? Se você não tiver isso aqui, pega emprestado da sua avó. Ou pega uma garrafa. Faz com o cotovelo. Se não tiver cotovelo também. Vai com o joelho. Vai com o pé. Sua champola. Só abre essa massa aqui. Bom, abriu a sua massa. Agora você vai ter que cortar em quadradinhos. Bom, esqueci um negócio que é mais importante ainda. Puta que pariu. Abrir a nossa goiabada. Caralho, que porra dura. Tô usando qualquer goiabada do mercado. Aquela mais barata é essa aí mesmo. Você vai cortar uma fatia fina. Dessa fatia fina, você vai cortar ela em quatro. E vai deixando elas no canto aqui. Ó, pra exemplificar, eu cortei esse pedaço de massa aqui em quadradinhos. Pode ver que tipo, isso aqui você vai usar depois. Ó, faz um... Essa aqui já ficou um aqui, entendeu? Esse aqui não vai jogar fora, ele junta com esses pedacinhos aqui, ó. E depois a gente faz outra massa com ele, tá? Esses quadradinhos vão ser... Esse aqui também não dá pra usar agora, né? Enfim, mas fica tranquilo que isso aqui nós vamos usar depois. Então, o que você vai fazer? Ó, fiz aqui o meu estoquezinho de goiabinha, né? Que basicamente eu cortei uma fatia fina desse aqui, uma fatia deu quatro. Aí, ó, vou pegar esse aqui, ó. Vou mostrar pra você como que eu vou fazer. Pode ver que eu tô fazendo bem fininha a massinha, tá? Eu gosto quando fica fininha. Esse quadrado ficou que nem o meu cu, né? Devia ter ficado um quadradinho melhor. Ficou um retângulo. Vai ficar uma merda, né? Mas tudo bem, vai fazer o quê, né? É o quadrado que eu mereço e é o que tem pra hoje. Bom, ficou uma merda. Caralho, né? Vamos ver se eu consigo consertar aqui, peraí. Bom, primeiro vai ficar uma merda. Ficou muito merda, né? Caralho, tem que ser quadrado, ó. Ficou uma merda. Cortei um pedaço só pra mostrar, tá? O primeiro sempre sai cagado, né? Ó, aqui, pum. Pronto, ficou bonitinho. Vamos fazer mais um aqui pra provar que tem que ser quadrado, tá? Que fica melhor, né? Ó, peguei aqui a goiabinha, né? Vou colocar aqui e, ó, pum e pum. Aí, já ficou um pouco melhor. E esqueci de um detalhe importante, tá? Eu tava fazendo, cara, esqueci do tamanho, cara. Olha, sugiro você fazer três dedos de largura e três dedos de... Como que fala? Um quadrado, né? De três em três dedos. Por quê? Porque daí fica um quadrado certinho, cara. Olha só. Entendeu? Esqueci desse detalhe, cara. Ó, três dedos pra um lado, três dedos pro outro. Vai ficar um quadrado certinho. Certinho. Faça assim, tá? Que eu tenho massa pra caralho pra fazer ainda. Vamos lá. Sem desanimar. Feito toda essa caralhada aqui de goiabinha. Você vai pegar uma forma, vai jogar um xablau de óleo. Vai dar uma boa espalhada. Vai pegar essa porra de safarinha aqui que os haters acharam que eu ia jogar fora. E vai dar uma espalhada nela. Pra modo de não grudar os seus biscoitos. Vai colocar os seus goiabinhas aqui com uma certa distância. Não precisa nem ser um dedo, um pouquinho menos. Não vai crescer muito, tá? Mas vai crescer um pouquinho, porque é uma massa. Eu já enchi uma forma, tá? E eu vou encher a segunda. E eu acho que não vai caber tudo em duas formas. Cara, essa receita vende pra caralho. Quer dizer, rende. Mas você pode vender também. Inclusive, eu aconselho você vender essa porra. Porque se você vender, eu vou comprar. Porque toda vez que eu tô na estrada, dá sempre vontade de comer isso aí. Tem no mercado, tem em tudo quanto é lugar. E eles fazem com ovo. Se você conhecer a porra de um cara que fabrica essas merda, fala que dá pra fazer sem ovo. Por favor. Obrigado. E as nossas amigas galinhas agradecem. Olha só quanta goiabinha rendeu, velho. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 8. Cara, essa conta é difícil, hein? Alguém tem um lapisinho tabuado aí? Quarenta? Bom, deve ser quarenta, né? Quarenta, quarenta, oitenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai dar uns cem goiabinhas. Rendeu exatamente um pacote inteiro de goiabas. Velho, vai dar pra você vender e dar uma grana. E é legal que é todo um trabalho artístico, assim, de você dobrar e tal. Cara, eu achei legal pra caralho. Você pode fazer aí com a criançada, pode fazer com a família. Não tá fazendo porra nenhuma aí. Em vez de ficar vendo esses vídeos, vai fazer uma porra dessa goiabinha aqui. Vai evoluir, vai caçar o cocô do cachorro, vai limpar uma privada. Tá vendo? Fazer goiabinha é melhor rápido. Então você vai levar isso aqui no forno, pré-aquecido a 180 graus, de 20 a 25 minutos. E nós já voltamos. E tá pronto! Olha só essa goiabinha vegana. O que você vai fazer aí com poucos ingredientes, super rápida, sem a porra do ovo que saiu do cu da galinha aí na sua house? Mano, isso aqui simplesmente, cara, eu tô muito emocionado, juro mesmo, cara. Porque fazia muito tempo já que eu queria fazer essa receita. Eu não... É, porque se você não sabe criar uma receita, pegar uma receita na internet é fácil. Agora, criar é outra coisa, né? Porque todas as receitas vão o ovo. Você pode procurar, você não vai achar nenhuma que não tenha ovo. E essa aqui ficou perfeita. Essa daqui ficou um pouco mais branquinha. Agora, essa segunda fornada já ficou um pouco mais moreninha. Você pode ver que essa parte que cai aqui, ó, ela fica um pouco mais pretinha, tá? Mas não tem problema também, entendeu? É porque queima um pouquinho da goiabada. É só você tirar assim, não tem problema, tá? Ela vai ficar um pouco mais crocante. Então, essa aqui eu acho que ficou, mas de repente eu faria entre essa e essa, tá? Essa aqui ficou um pouco mais branquinha, essa aqui ficou um pouco mais moreninha. Mas, enfim, é gosto. E fora essas duas fornas, ó, aqui tem uma forma e aqui tem outra forma. E tem outra forma lá no forno, mais uma delúcia saindo do forno. Caralho, isso aqui tá quente, vai ter que espirar e esfriar. Lembrando que isso aqui você pode fazer pra vender, cara. Se você fizer pra vender, cara, eu compro. Eu juro que eu compro porque coloque em tudo quanto é posto, na estrada. Coloque nas gôndolas de mercado, perto do caixa. Sempre tem esses docinhos de goiabada. Você pode colocar em alguns lugares pra vender, isso aqui é super barato. Super rápido, super fácil de fazer. Até a criançada vai adorar ficar fazendo quadradinho, dobrando. Cara, diversão garantida. E nós viemos aqui pra comer ou pra fucking conversar. Nossa! Olha só! Meu! Vou capir pra eu! Eu tô vendo essa cara assim que eu tô comendo pela primeira vez, mas eu... Pra chegar nessa receita aqui, eu experimentei ela pra caralho. Mas sempre é uma puta emoção comer de novo isso aqui, cara. Meu! Meu! Nossa! Eu quase tive um orgasmo aqui. Tive que reter. Dá uma prendida no esfínculo. Essa aqui, olha como só aquela ficou mais molininha. Vamos provar essa aqui também, ó. Nossa! Caralho! Que crocância! Meu Deus do céu! O único problema nessa porra é que você deixar um pratinho desse aqui, vai numa sentada. Você come tudo sozinho. O que eu aconselho é quando você for abrir a massa, abrir ela bem fininha, tá? Porque ela vai ficar crocante. Sabe o que ela parece? Ela parece um pouco massa folhada também, cara. Eu achei impressionante. Porque assim, por mais fino que você abra, quando você levar no forno, ela vai dar uma crescidinha, né? Não sei se dá pra ver no vídeo, assim, né? Ela cresceu, mas não cresceu tanto, assim. Mas ela vai crescer na medida certa, sabe? Ela vai assar na medida certa. Se você gostar de mais branquinho, você pode deixar mais branquinho. Se você gostar de mais duradinho, você deixa mais duradinho. Eu só sei que essa receita é vegana, é boa. Vai salvar você na sua quarentena. Então eu quero que você faça! A sua house que a criançada, os véio, as grávidas, todo mundo vai amar. Boa.